Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet, eu sou a Lina, eu sou o Tchelo e hoje vamos continuar com a série Monstros de D&D E o monstro vencedor foi a Fênix, a Fênix simplesmente esmagou, massacrou todos os concorrentes dela com 56% dos votos Exatamente, quem foi rebaixado foi o monstro que eu indiquei, o Bodak, com só 6% dos votos Vocês me magoaram, vocês me feriram, vocês não merecem o Bodak, não falem mais como antes Não fala assim, porque eles votaram na Fênix, votaram vários monstros legais até hoje, tem a série B aí, vamos ver se o Bodak sobe Eu também tenho os meus monstros queridos, o Rakshasa tá lá Tim Sucrilhos, aliás, aqui é democracia, né Lina? Exato Democracia é uma delícia, mas tem seu preço Bom, então, agora, antes da gente começar o vídeo, a gente quer dar um recadinho pra vocês O pessoal lá do Game Chinchila, eles estão com catarse do Jogando RPG, a nova temporada, a lua sangrenta Tá nos últimos dias de financiamento coletivo e a gente quer muito que eles atinjam a meta É, porque Jogando RPG é uma série de RPG jogado, você assiste como que um grupo de RPG joga Então, é a mesa de jogo mais assistida do YouTube, né, e já tem histórias... No Brasil, né? Do YouTube brasileiro, e tem histórias lendárias, e agora vai aí contar o que acontece depois da última temporada, 20 anos no futuro, né, definindo o destino da ferradura Então, pra você que já assiste o Jogando RPG faz algum tempo, acompanha o Game Chinchila Sabe da qualidade que a gente tem aqui, de sempre entregar o melhor produto pra vocês Convido você a apoiar o financiamento coletivo do Jogando RPG Então, dá uma olhadinha aí nas recompensas, eu tenho certeza que tem alguma coisa que vai chamar sua atenção Dá uma olhada com cuidado também nas nossas metas extras, tem algumas metas muito interessantes Se você tem um pouco mais de dúvidas sobre o nosso trabalho, dá uma passagem lá no YouTube E conheça todos os vídeos que a gente já fez de Jogando RPG, todas as temporadas e spin-offs E veja os comentários carinhosos que nós recebemos dos fãs Eles atestam a qualidade do Jogando RPG e o que o Game Chinchila quer entregar pra vocês Então, não esquece de divulgar pros seus amigos, pede de Natal, dá o seu jeito, porque juntos vamos conseguir transformar esse sonho em realidade Muito bem, Tchelo, então hoje a gente vai falar da Fênix A Fênix, a criatura mitológica que tantas pessoas tatuam no corpo, tem muita tatuagem de Fênix As tatuagens são lindas de Fênix, acho que é por causa das cores, aquele vermelho meio dourado Às vezes tem uns tons violetas no meio, fica bonito A questão da força, a questão dela renascer das cinzas Tem muito a ver com fé Toda essa tecnologia que ela traz, ela é muito interessante Ela mostra essa força meio que sobrenatural E é o cavaleiro de bronze mais forte que tem de todos Cavaleiro de Fênix É verdade Que é pra quem gosta de Cavaleiro Zodíaco Verdade Mas não é só por isso que a Fênix ganhou, é que também é um monstro de D&D Sim, a Fênix ela aparece em muitos livros de literatura Fantasia Temos a Fênix no Harry Potter Ah, sabia Que eu não poderia deixar de mencionar Falou de Harry Potter Você que fazia tempo que você não falava, tava com crédito É, fazia tempo que eu não falava Temos a participação dela lá, né É E temos também a Fênix em Dungeons & Dragons desde a primeira edição Exatamente Bom, antes de falar da Fênix em Dungeons & Dragons A gente tem que primeiro lembrar da Fênix mitológica De quando ela surgiu, quando, como e como ela é representada Na nossa história mesmo, aqui no nosso planeta Terra E a Fênix é uma criatura que aparece em muitas culturas Na mitologia de muitas culturas, né Então a gente pesquisando, a gente encontrou a Fênix sendo citada na mitologia russa Hindu Na China Na China Na Grécia No Egito Então em vários lugares, inclusive na América Central No Japão Vários nomes diferentes, né Mas é o mesmo tipo de criatura, né Uma ave mitológica Exato Muitas vezes associada ao fogo Muitas vezes associada à reencarnação Tem, claro, diferenças regionais Bom, mas a Fênix que a gente tá mais acostumado a ver na cultura pop e tudo mais Mas é baseada na Fênix da Grécia Antiga Ela surgiu há, não sei quanto, uns 10 anos atrás É, 485 anos antes de Cristo Quando Heródoto escreveu Aí a gente tem lá nas escrituras do Heródoto, né Ele falando sobre a Fênix Heródoto que era um historiador, né Da Grécia Antiga Que viajou pro Egito Pra cidade de Heliópolis E lá ele viu desenhos de uma ave E que ele relatou Parecia ser a Fênix Que ele já devia conhecer Ou, né Não se sabe o que surgiu primeiro Se ele viu primeiro a Fênix lá Ou se ele já conhecia antes Exatamente Mas enfim Ele viu a Fênix E aí ele ficou Curioso E perguntou Pras pessoas ali Em volta dele Pra explicarem Qual que era desse pássaro de fogo Eles contaram Pro Heródoto, né Que esse pássaro Sagrado, né Com plumagem Avermelhada e dourada Ele vinha da Arábia Era um pássaro enorme E ele carregava no seu bico Uma bola de mirra Assim, né E dentro dessa Envolto dessa bola de mirra Tinha o corpo de um outro pássaro Mumificado, né E que esse pássaro Levava essa bola de mirra Com esse corpo Até o Templo do Sol, né Pra enterrar Essa Fênix Que já havia falecido É, e isso acontecia Em ciclos precisos De 500 em 500 anos Então assim que os sacerdotes Do Templo do Sol Contavam a mudança das eras Quando uma nova Fênix Vinha trazendo em seu bico O cadáver de sua antecessora E lá ela era enterrada, né O cadáver carbonizado dela Era enterrado finalmente No Templo do Sol Para seu descanso final E a nova Fênix Então partia Pra voar por aí É importante lembrar Que uma Fênix É o que a gente conhece Na mitologia É que ela ressurge Das cinzas Na realidade Nessa história Da Fênix Da Arábia, né Que vai até o Egito Ela Bota um ovo Né E aí Quando esse ovo Nasce Aí sim Ela se torna cinzas Ela se sacrifica E aí A Fênix nova Tem essa missão De levar o corpo da Fênix E as cinzas Até o Templo do Sol Mas há outras versões Que dizem que Quando ela se carboniza Inteira Uma única pena Dela cai no chão E dessa pena Surge uma nova Fênix Você sempre tem Algumas variaçõezinhas Aí básicas Exatamente E no século XIX Alguns historiadores Relatam Que na realidade Essa criatura Que vinha da Arábia Até o Egito Era conhecida Poderia ser conhecida Também Como uma ave Chamada Benu Benu Uma entidade E não Fênix Exatamente E aí Existem muitas variações Com relação A história Efetivamente Da Benu Se veio primeiro A Benu E depois veio a Fênix Se veio a Fênix E depois o Benu Mas o que importa É que são criaturas Extremamente parecidas Com relação A sua história Também tem a Fênix Na cultura chinesa Que é um pouco diferente Mas é bem interessante A história dela Bom Lá ela é conhecida Como Feng Huang A gente O Feng como se fosse A parte masculina O pássaro masculino Macho E Huang A pássaro fêmea E ele tem ligação Com o equilíbrio Porque o Feng Representar o Yang No Yin No Yin Yang Aquele símbolo Que mostra o equilíbrio O Yang é sempre A criatura Mais Apaixonada Mais calorosa Mais irracional Mas ao mesmo tempo Mais emocional E o Yin Representa a pessoa Mais fria Mais calculista Mais lógica E o Yin Está ligado Ao feminino E o Yang Está ligado Ao masculino Então Feng Huang Tem a ver Também com isso A união Dessas duas Visões Filosóficas E ela era Muito desenhada Nos impérios Nas porcelanas Nos vasos de Jade Das dinastias E tudo mais Então é incrível Ver Essa cultura Essa riqueza toda Dessa criatura Na arte E aliás Se eu não me engano É a Fênix Que parece mais um pavão É um pouco diferente Ela parece um pouco mais Mais um pavão Do que aquela ave de rapina Que parece na Grécia Isso Ela tem cinco cores E as cores dela Representam as cinco cores As cinco virtudes De Confúcio E a Fênix também Virou uma figura Muito importante Na iconografia cristã Logo no comecinho Da igreja católica O quarto papa O Clemente Clemente I Ele enviou Uma carta Para uns sacerdotes Na cidade de Corinto Estava tendo uma rebelião Uma treta E ele quis acalmar E instaurar Uma hierarquia na igreja Ele mandou essa carta Eles ainda precisavam Reforçar muito A questão da existência E da ressurreição Do milagre Da ressurreição De Cristo Então nessa carta Que ele escreveu Para os coríntios Ele fala Assim como O sol se põe E nasce todo dia Assim como As flores Ou os frutos Dão sementes E renascem as flores E assim como A fênix Renasce Das cinzas Ele citou a fênix Porque a gente Não acredita Na ressurreição De Cristo Meio que ele quer dizer Isso na carta Fazendo uma Interpretação Muito simplista E ele quer Passar nessa carta A ideia de que Todos vão ter Uma vida Depois da morte Todos vão ressuscitar De alguma forma Seja numa outra existência Enfim Ele quis passar Essa ideia E ele usou A alegoria Usou a imagem Da fênix Para ilustrar isso E por causa Dessa carta A fênix Entrou de vez No imaginário Cristão Tanto que Surgiu Depois lendas Que diziam Do jardim do Éden Recontavam a história Do jardim do Éden E diziam que No jardim do Éden Na época Em que Adão e Eva Estavam Para cometer O pecado original De comer O fruto proibido Tinha uma fênix Que morava por lá E a fênix Enquanto observava tudo Não quis participar Ali do que estava acontecendo O que estava acontecendo Eva começou A distribuir O fruto do conhecimento Da árvore do conhecimento Para o Adão Para outros animais Ela mesmo comeu Ela saiu distribuindo Essa fruta Para todo mundo E isso Como vocês sabem Aconteceu Que Deus se enfureceu E expulsou A galera Do jardim do Éden E como a fênix Não quis participar disso Não comeu Ela negou Ela pôde ficar Ela pôde ficar No jardim do Éden E dizem que O ninho dela Foi feito lá Com base Numa passagem Do antigo testamento E aí Ela meio que Representaria Deus Porque ele não Precisa disso Ele simplesmente É Ele é completo Então para que ele Precisa de conhecimento Ele já tem todo o conhecimento Porque ele é tudo E está tudo resolvido Olha que poderosa Essa criatura Que a gente acabou De apresentar para vocês Ela existe em diversas Outras mitologias Na Rússia Na América do Norte Em histórias de religião No budismo Enfim É uma criatura Muito rica Se vocês conhecerem mais Comentem aqui embaixo Sobre ela Então agora Vamos começar a falar Dessa criatura incrível Em Dungeons & Dragons Começando a falar Da Fênix Logo logo Na primeira edição É Na verdade A Fênix surgiu Até antes da primeira edição Ela apareceu primeiro No livro Gods Demigods And Heroes De 1976 Na versão original De Dungeons & Dragons E foi escrita Por Rob Kuntz Ele mesmo E o James Ward Do Rob Lahr Ele que escreveu Esse livro E esse livro Trazia estatísticas De várias divindades De diversas culturas E seres mitológicos E com estatísticas Para você usar em D&D E a Fênix Apareceu por lá E ela aparece Em todas as edições De D&D Até hoje Até a terceira edição A Fênix Será retratada Como uma criatura Mágica E divina Ligada aos planos superiores Exatamente Principalmente a Elísio É Ela vive em Elísio Ou se ela Viver no plano material Ela vai viver Tipo em montanhas Muito isoladas Ela pode viajar Pelos planos Ela tem magias De cura Magias incríveis Magias de fogo É uma criatura Bondosa Com uma inteligência Assim Absurda Até a terceira edição Até a terceira edição Ela é assim Gente É uma criatura Se você Olhasse assim Para ela no céu Você sabe Que alguma coisa Muito boa E muito especial Ia acontecer E nessa época De D&D Uma criatura Que ela poderia viver De mil Até doze mil anos Ela é enorme Ela tem uma Envergadura de asa De doze metros Então é uma criatura linda A visão de uma Fênix Vando no céu Significava um sinal De que os tempos Estavam mudando Uma nova era Estava começando Tinha gente Que via isso Como uma coisa Positiva E outros Mais cabreiros Viam isso Como uma possível Destruição Porque a Fênix Ela simboliza Destruição também Que ela é feita De fogo Ou ela tem fogo Exato Então tinha essas duas Tinha essas duas versões De quem viu Uma Fênix Vando Podia ficar muito feliz Ou muito preocupado Exatamente E Mangos e Alquimistas Tem um interesse Particular Por essas criaturas Maravilhosas Porque elas são Muito poderosas Extremamente mágicas E cada pedacinho De uma Fênix É muito valiosa Para você fazer Qualquer tipo de ritual Ou feitiço Dá para usar A pena dela Para poções de cura Super potentes Dá para usar Ela para fazer varinhas Dá para usar Pedaços do bico dela Para fazer itens mágicos Só que Você tentar comprar Um pedaço De Fênix No mercado É muito raro Muito difícil Porque é visto Com um mau olhar Você tem Peças Pedaços ali Penas Ou bico Ou garras de Fênix Para vender É visto com Um mau algoro Porque matar uma Fênix Dá um azar danado Mesmo que ela ressurja Depois Que renasça das cinzas É visto como Uma grande ofensa Então talvez Você só encontre Esses itens Em lugares mais Sombrios Do mercado Sabe aquele mercado Mais sobrenatural Que você tem que ter Uma senha Para entrar Só nesses Que você vai encontrar A origem dela É muito obscura Muito misteriosa É totalmente especulativa Se alguém falar Que sabe efetivamente Qual a origem da Fênix Até a terceira edição O que eles usam Muito parecido Com a mitologia É justamente O fato dela viver Até mil Doze mil anos E quando ela Se vê no momento De fragilidade De descansar De que ela já Cumpriu o papel dela Ela vai até Um alto de uma montanha Totalmente isolada Ela faz Ela faz um ninho Bota um ovo E quando nasce Essa nova Fênix Ela se sacrifica E se torna Cinzas É Ela pode também Em combate Se ela tiver Para morrer Ela pode fazer Essa explosão Que vai causar Um dano Desgraçado Em quem tiver Em volta E das cinzas Vai surgir A Fênix também Pode acontecer Nesses casos Bom E na quarta edição Eu achei que foi Meio sacanagem Colocaram A Fênix Como um subtipo De roca É Menosprezaram a Fênix É meu Tipo Uma criatura Super legal Na verdade É uma roca Melhorada É como se fosse Uma roca Só que de fogo É Então Mas eu achei Meio mancada Assim Colocaram ela Em um elemental E aí Transformaram ela Em uma criatura Elemental Neutra Enfim Que não tem mais Nada a ver Com uma criatura Celestial É Deixou de ser celestial Bondosa E tudo mais Mas ela ainda Tinha o poder De surgir das cinzas Mantiveram Essa habilidade Dela Mas ela já Não parecia Mais nada Como a das edições Anteriores Mas uma coisa Que mudou nela Também Foi que ela Ficou enorme Ela foi De um tamanho De um condor Para o tamanho De um De um Jato De um F15 Ficou muito grande Assim a Fênix E aí agora Na quinta edição Eles seguiram Meio que essa Mesma linha Da quarta edição Só que eles Colocaram Eles tiraram A Fênix Debaixo da roca Deram O devido Valor Que ela deveria Ter tido Na quarta edição Mais ou menos Mas sim É Ela não aparece Ela não aparece No livro do monstro Ela está No Mordenkainen Ela aparece No Mordenkainen Stoma Falls Mas colocaram Um lore Pelo menos nela Ela continua Agora como um Elemental do fogo Ela não é mais Não tem ligação Celestial nenhuma Ela ficou maior ainda É gargantual Gargantual Ela ficou do tamanho Do tamanho Do dragão Ancião A Fênix Ela ficou gigante Neutra 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 Ficou com Isdom Altíssimo É Ela continuou Sabedoria Alta Mas inteligência Animalesca E qual que é a intenção Da Fênix Na quinta edição Ela é simplesmente Uma representante Do plano do fogo Se ela surgir No plano material É pra transformar O plano material Em cinzas Ela chega destruindo Tudo É quase uma arma De sítio A Fênix É uma força Destruidora Muito potente Meio que assim Ela vive no plano Do fogo E lá Ela vai Ela passa assim Meio que varrendo Elementais menores E vai agregando Esses elementais No corpo dela Por isso que ela é tão gigante Ela vai aumentando O poder dela Dessa forma Se ela Ela não quer sair Do plano do fogo Ela vive lá E ela gosta Do plano do fogo E ela reina lá Se ela Por algum acaso Vier pro plano material Ela não tem Assim Motivação nenhuma Pra estar aqui A única coisa Que ela vai querer fazer É tornar esse lugar O novo lar dela Vai ficar parecido Com a casa dela Exatamente Mas isso faz dela Uma criatura nova Que foi inventada Agora na quinta edição Que chama Elemental ancião Cada elemento Dos quatro elementos Tem um elemental ancião Que representa ele Que tem essa característica Que a Karina falou De absorver outros elementais E ficar gigantesco Então Do elemental fogo É a Fênix O elemental ancião Do elemento água É o Leviatã Do elemento ar É a tempestade anciã Que é a criatura Que parece uma serpente De vento E da terra É Zaratan Zaratan Aquela tartaruga Que é gigantesca Maior que uma tartaruga dragão Ela é do tamanho De uma montanha É absurda A Zaratan É um negócio gigantesco Então Essas quatro criaturas Agora são Os elders Os elders Os anciões Os elementais anciões A maior forma Que um elemental Consegue ter E eles Raramente conseguem Aparecer no plano material Não é como Nas edições anteriores Que a Fênix Podia viajar Livremente Entre os planos Aqui não Na quinta edição Para você conjurar Uma Fênix Ou qualquer um Dos outros Elementais anciões Você precisa Achar rituais Antigos Macabros Proibidos Que você talvez Só encontre Em templos Dedicados Ao olho elemental Ancião Que é um deus Que é Completamente Maluco Maligno Maligno e caótico Que só uns cultistas Mais doidos Podem cultuar É Isso que você falou Agora é muito real Porque o mago Para fazer um ritual Desse Para ele encontrar Nesses templos E tal E fazer um ritual O cara precisa Estar muito certo De que isso Vai fazer a diferença É o que ele quer Esse ritual Faz com que a pessoa Morra No ritual O mago vai morrer Fazendo esse ritual Para trazer uma fênix Para trazer a fênix Então Então por isso Que normalmente Quem faz esse tipo De magia É aqueles cultistas Malucos Que dão a vida Deles Sem pestanejar Pela causa deles E normalmente A causa deles É maligna Essa criatura Ela é muito poderosa Então agora Vamos começar a falar Um pouco Da ficha Da ficha dela A gente já falou Que ela é gargantual Gargantual Tamanho de um dragão ancião Que ela É simplesmente Chamas Ela é feita de chamas Ela passa por qualquer Estrutura Qualquer coisa Exatamente Ela é como se fosse Uma chama viva Então Mesmo que você Se feche Dentro de um castelo Para se proteger dela Ela vai passar Pelas frestas Porque o fogo Vai atravessando Por um pedacinho Uma fechadura Ela já passa Depois ela se reforma Do outro lado Gigantesca Grandona E ela engole Quem tiver dentro dela Ela consegue ocupar O mesmo espaço De outras criaturas E quem tiver lá dentro Vai tomando Um D10 de dano de fogo Todo turno Que começar Ali dentro Do mesmo espaço Que ela Então ela vai Varrendo Pondo fogo em tudo Ela como a gente já disse Tem inteligência Baixíssima Então nem adianta Tentar argumentar Com ela Porque ela não vai Te entender É um elemental Sim, é um elemental Que tem os próprios Instintos E as próprias vontades Ela é imune A dano de fogo Obviamente E de veneno Veneno também Ela não tem nem Forma física Para ter veneno Circulando nas veias Porque nem veias Ela tem Outra coisa que você falou Que ela é uma arma de sítio Isso reflete também Na ficha dela Ela causa o dobro De dano em objetos E estruturas Então uma fênix Tipo destrói Uma ponte Ou um castelo Muito fácil Ela não toma O dano inteiro De armas Ela toma só metade A não ser que sua arma Seja mágica Aí você consegue Dar o dano inteiro E ela é imune A fogo Obviamente Imune a veneno E é imune A várias condições Que envolvem isso Por exemplo Ela não pode ser derrubada No chão Ela não pode ser agarrada Petrificada Ela não fica exausta E outras condições Que eu vou colocar aqui embaixo Para você consultar Exatamente Bom, então agora Vamos falar um pouquinho Dos ataques dela Porque ela Sai destruindo Mesmo as coisas Ela é uma arma De destruição Em massa Falando primeiro Que ela tem um multi ataque Ou seja Ela faz dois ataques Por turno Ela tem um bico Que é quando ela Bica você Você já também Pega fogo Além do dano Da bicada Sim E ela tem Agarrada Ela faz as duas coisas No mesmo turno E se você estiver Pegando fogo Por causa do bico Você tem que gastar Sua ação Para apagar Senão você vai ficar Tomando dano de fogo Todo turno E é importante lembrar Que quando ela se move Ela também coloca fogo Nas coisas Exatamente Se ela encostar Ela coloca fogo E dá um da 10 de dano também É, exatamente Ela pode se mover Por objetos Então ela pode se mover Por você Ela pode te atravessar No meio do movimento dela E se você está ali dentro dela Você já toma um da 10 de dano E tem uma coisa Ela não toma ataque de oportunidade Quando ela sai voando Por aí Então ela tem liberdade total Para sair botando fogo em tudo Bom, e além de tudo isso Que a gente já falou Ela também tem as ações lendárias Ou seja No caso da Fênix Ela acaba repetindo Esses ataques que ela tem Na ação lendária Que vai custar alguns pontos Ou seja Entre o turno dela E o começo do próximo turno dela Ela consegue atacar Entre o turno dos jogadores É, então Ela vai dar trabalho o tempo todo Não precisa nem chegar À vez dela Não, não precisa E aí A gente deve estar pensando Qual que é a estratégia Que a gente pode fazer Para vencer uma Fênix Bom, uma das possibilidades E que é uma possibilidade Muito boa É o banimento É Banimento é uma magia Que é forte Que leva uma criatura Extraplanar de volta Para o plano de origem dela Então se ela é uma criatura Que vem do plano de fogo Não precisa ficar ali lutando É só se soltar esse fetiço Que ela volta O único problema É que ela tem um carisma Muito alto Então é muito fácil De ela simplesmente Conseguir passar É, porque o banimento Exige que você faça Uma salvaguarda de carisma Aí se a criatura falhar Ela é banida Como ela tem carisma alto Como você disse Ela provavelmente vai passar E aí Tem um agravante Com relação ao banimento Tem um agravante sinistro Porque ela tem Uma coisa que chama Resistência lendária Toda vez que ela Falhar numa salvaguarda Ela tem a possibilidade De falar assim Não, não falhei não Quer saber, passei E isso ela faz Três vezes por dia Então você Pra conseguir banir ela Você tem que ter Pelo menos uns Quatro banimentos prontos Ali eu tenho vários magos Soltando todo turno Até um dar certo Não é muito prático Exato Uma criatura que sai voando Fora que banimento Tem um alcance, né Você tem que estar perto dela E ela voa Como é que você vai ficar Chegando? É muito difícil Não tem muito o que fazer É difícil Agora tá Ok Estamos lutando contra a Fênix Ela tem pontos de vida Então é possível matá-la Dá pra derrotar Dá Beleza Só que gente Matar a Fênix Também Vai causar dano Porque ela causa Uma explosão Enorme Ela já é enorme Ela causa uma explosão Que atinge pessoas Até 18 metros De distância dela Então imagina o tamanho Da área Bota fogo E quem tiver ali dentro E das cinzas dela Surge um ovo Feito ali De carvão E esse ovo É super quente Quem tocar nesse ovo Toma seis desejos de dano Você tem que mover esse ovo De alguma outra forma E surge de dentro desse ovo Uma nova Fênix Em um de seis dias Então depois de derrotar a Fênix Você precisa descobrir O que você vai fazer Com aquele ovo Vocês precisam tentar Dar um jeito De mandar essa Fênix Esse ovo de Fênix Pro plano Do fogo Foi isso que eu pensei Soltar um feitiço Tipo Gate Aquele feitiço Que abre um portal Só feitiço simples Só coisa baratinha Abre um portal Pro plano do fogo E toca aquele ovo Lá pra dentro E fecha Que é o único De senão ela volta E quando ela voltar Ela vai voltar inteira Ela não volta filhotinha É porque esse ovo Ele é resistente Ele tem resistência Ele resiste a todo E qualquer dano Não dá pra você Bater no ovo Não adianta Ele é imune a dano Simplesmente Fica complicado E ele pesa Ele pesa dois quilos Só que quem toca nele Toma seis desejos Danos de fogo Então você precisa ter alguma pessoa Algum jeito de ficar imune a fogo Soltar algum feitiço De resistência a fogo Abrir um portal Pro plano do fogo E tacar lá dentro É o único jeito Exatamente Então vamos pros ganchos de aventura Lina Você tá pronta? Estou Eu pensei no gancho de aventura Épico Pra quem gosta De Spelljammer Ou outros RPGs Dessa linha Que envolvem Viagens para fora do mundo Eu imaginei o seguinte Alina Curte Vocês estão num mundo Pode ser Pode ser o mundo de Forgotten Pode ser O Earth No mundo de Greyhawk Não importa Só sabe Que esse mundo Tá entrando numa era do gelo Porque o sol Está ficando fraco E o sol vai sumir E tudo vai acabar Só vão sobrar Criaturas das sombras Mortos vivos E coisas assim Um mago super poderoso Soltou um feitiço E conseguiu capturar Do plano do fogo Um ovo Digamos que o mago Sabe que vai levar Seis dias Pra esse ovo Eclodir Se esse ovo Eclodir perto das pessoas Vai explodir E aí ele constrói Um barco voador Tipo um Que consegue sair Da atmosfera Ai que legal Adoro barcos voadores E o grupo de aventureiros Tem que levar esse ovo Até próximo ali do sol E jogar ele lá dentro Ou dar um tiro de canhão Em vez de usar uma bala Usar o ovo Dar um tiro de canhão Pra dentro do sol Mas tem que estar Bem próximo pra isso Mas ao mesmo tempo Tem uma Algumas criaturas Que vivem Próximos do planeta Que estavam só esperando Esse momento Pra tomarem o controle Do mundo E eles querem impedir Que o seu grupo Chegue até lá Então eles vão tentar Atacar o barco São criaturas que podem ser Mind flayers Criaturas que podem Viajar no cosmos E pode estar afim mesmo Que o mundo entre Nessa era do gelo Entre nessa era do gelo Alguma coisa do tipo Eles tem algum plano Pra isso Então eles vão te atacar Vão impedir Que vocês cheguem Até o sol Então vai ser uma Corrida contra o tempo Para explodir o sol E essa ideia É baseada num filme Que eu assisti Que eu gosto muito Que um grupo de cientistas Tem que mandar uma bomba Nuclear pra dentro do sol Esse filme é legal Aí eu só troquei A bomba A bomba Pelo ovo de fênix Ah, gostei Bom, a minha ideia É a seguinte Como a fênix Ela tá relacionada A renascer das cinzas E tudo mais E é uma criatura Que vive muitos anos Não dei ideia Ela pode viver De mil até doze mil anos O que eu pensei Que existem lendas Que contam Que a fênix Ela ataca Uma cidade Que tá crescendo Uma região Que tá crescendo Muito Uma civilização Pode ser uma civilização O que significa O templo Daquela civilização Digamos assim O cerne da civilização Só que como Cresce E às vezes tem Muita corrupção Ela volta Pra varrer Esse lugar corrupto O Sodoma e Gomorra Exato E aí as pessoas Não sabem exatamente Como que elas vão fazer Tá chegando próximo Dessa data Sei lá Já se passaram Dez mil anos Sabe-se que existiram Lugares que foram destruídos Não sabem se efetivamente Foram pela fênix Ou não Tá chegando a data E aí o grupo E aí o grupo precisa Contratado Pra tentar evitar Com que a fênix Venha e destrua tudo Muito bom Bem apocalíptico É mais simples Mas é apocalíptico É legal Mas tem a ver Com a natureza dela Né Tal Eu pensei Uma que é simples Mas é divertida A fênix é um ancião Né Um elemental ancião Né E o que que pode parar Um elemental ancião Outro elemental ancião Então imagina Uma situação Em que uma fênix Surgiu e tá destruindo O mundo todo E aí o grupo de aventureiros Tem que viajar Até o plano da água Pra conseguir atrair O leviatã Nossa Abrir um portal Fazer o leviatã Surgir na cara da fênix ali E ter aquela luta De boneco gigante Igual o Godzilla Assim ó Do leviatã Contra a fênix É no mínimo divertido Divertido Gostei Gostei E aí gente Contem pra gente Qual é a experiência Que vocês tem com a fênix Se vocês sabem Mais histórias Mitológicas A respeito dessa criatura Incrível Que pode deixar O nosso jogo De RPG mais rico É isso aí gente E vamos agora Escolher os monstros Pro próximo vídeo Aqui da série De monstros de D&D Lina O que que você escolheu? Eu vou de monstro Pra dar medo Eita Eu vou de Banshee Banshee Maravilha Então Eu vou escolher O meio dragão Pra vocês Que gostam Dessas criaturas Então agora Lá na aba Comunidade Você vota No próximo monstro Agora entrou Na série O Banshee E entrou Meio dragão Então lá na aba Comunidade Já temos O abocanhador Meketrefe Matraqueante Esse é difícil De falar Os sátiros Os slads Slads E agora entrou Banshee E meio dragão E meio dragão Então votem aí Boa sorte Tchau Tchau gente Tchau